Você imagina, Márcio, você imagina? Eu telefono para o João. Eu fui no confinamento do meu vizinho e ele está lá com uma boiada, ele conseguiu trazer uma boiada de algumas regiões. A gente ainda tem algumas regiões do Brasil mais atrasadas e ele trouxe uma boiada errada, ele trouxe uma boiada que já tem três anos. É um boi mais raro, mas ele é um boi que não tem nem cara de boi, ele tem idade, mas ele não tem tamanho, ele não tem carcaça. Mas eu olho aqueles bichos lá e vejo a comida que está sendo dada. E o camarada comprou do João. O João veio, viu os animais desse camarada e sugeriu uma dieta. E eu fui atrás de outras pessoas, achei muito bacana a história de cruzamento industrial e eu coloquei no coxo animais crioulos meus, desmamados com 300, 330 quilos. E eu pego a dieta do vizinho e ponho nesses animais de cruzamento industrial e esses aviões patinam, patinam, patinam na pista e não levantam voos muito nem. Por quê? Porque são necessidades completamente diferentes. Aquele infeliz velho de três anos que está lá na casa do vizinho, ele não tem nada para crescer, zero para crescer. O camarada que está comigo de 330 quilos, ele está crescendo desesperadamente, é um bicho que precisa de gasolina azul injetada na veia dele o tempo todo. São confinamentos? São confinamentos, mas é tudo diferente. A única coisa igual que temos dois é água limpa, ótima de qualidade. Todo o resto é diferente. Então, não adianta o camarada falar que engorda é tudo igual, não é recria tudo igual, não é. A única coisa que precisa ser tudo igual é o estabelecimento de estratégia e é um cuidado extremoso com o período que o gado está na pastagem. O gado tem obrigação você, pecuarista, se você quer saber a sua grande obrigação para você ter lucro no seu confinamento, é você ter uma recria que consiga diluir o ágio pago nesse gado através de uma colheita espetacular da sua pastagem. Ganhe tudo de ganho de peso nessa passagem com os suplementos que está aí o mestre João para contar para você o que cada classe animal vai fazer.